Eu tinha certeza que Deus ia me curar Porque eu trabalhava tanto pra Ele Eu tinha crédito com Ele Olha gente Teologia do mérito É um braço da teologia da prosperidade Você fez, então você merece Você merece que Deus te cure Você merece que Deus te prospere Você merece que Deus te dê um carro Você merece que Deus te dê aquele emprego Porque você fez a campanha Porque você fez o sacrifício Porque você plantou pra colher Teologia do mérito Eu estava nessa teologia sem saber de nada Olha porque o diabo é sujo com a gente Foda de conhecer a palavra Olha que desde os 10 anos de idade Eu estou na igreja evangélica, hein? Desde os 10 anos de idade De escola dominical E não me aprofundei na palavra O povo de Deus é destruído por falta de conhecimento Porque é a verdade que liberta É a verdade que limpa Se nós estamos sendo enganados Se a igreja está sendo enganada É porque ela não volta pro evangelho Porque ela gosta de ouvir E gosta que o ego seja massageado Porque ela foi ensinada a pagar Enquanto houver Enquanto houver essa prostituição no meio evangélico É porque a igreja está pagando Está financiando Esse lixo gospel De músicas que só te fazem Acreditar que você é o centro do universo Que Deus ama tanto você Que Ele quer tanto você Que vai fazer de tudo pra você ficar com Ele Isso é terrível Eu estava enfiada Dentro desse contexto Dentro da minha cabeça Um câncer de fé O câncer da minha cabeça Não era nada Eu falei Doutor Eu não opero Eu dei 30 dias pra Deus O Senhor tem 30 dias pra me curar Então é jová, rafá Então é Deus de cura E Ele cura a igreja Ele curou a irmã Que vai testemunhar Eu tenho visto curas Mas Deus estava tratando comigo Ele cura se Ele quiser Ele cura se houver propósito E quando Ele não cura Ele continua sendo Deus Ele é o mesmo Deus Ele quer nos ensinar com o não Eu tenho pregado em igrejas Parece que é um Deus desconhecido Que eu tenho pregado Não é este Deus que a igreja quer servir hoje Coisa triste Os 30 dias se passaram Eu fiz os sacrifícios Eu jesuei Eu orei Eu madruguei Eu chorei Na época eu gostava muito do Diante do Trono Curtia muito André Valadão E ele estava lançando o DVD dele Milagres Eu falei Gente, é Deus purinho nisso Olha, crente é assim, né? Tudo ele acha que é Jesus Indência Não é coincidência Aí eu cantava Aí eu cantava hoje O meu milagre vai chegar Mas às vezes o meu milagre não é o milagre que Deus tem pra mim Mas essas músicas te levam a crer que é o seu milagre É o que você quer que Ele vai fazer Não é assim, igreja Não é assim Eu fui confiante com a cura A ressonância ficou pronta na mesma hora O médico que fez há 30 dias antes Olhou pra mim Maristela O que você está fazendo aqui? Doutor Jair está te esperando pra cirurgia Não, doutor Não preocupa, não Essa ressonância que você vai fazer agora Está diferente Não tem nada nela mais Que fé, né? Na fé Fé na fé Eu descobri que eu não tinha fé Verdadeira Genuína Sabe o que é fé, igreja? Fé não é acreditar que Deus vai fazer aquilo que você quer Fé é você conhecer o Deus a quem você serve E descansar Que Ele vai fazer Aquilo que Ele tem preparado pra tua vida Mesmo que seja o que você não queira Amém? É esta fé Que é verdadeira E esta fé só é forjada Sabe aonde? No fogo Nos desertos Nos vales Não é forjada em outro lugar Se você está no vale Para de choramingar Para de murmurar Pedindo a Deus pra te tirar dele Não O Evangelho humanista Te ensina isso Hoje a tua vitória chega Hoje o teu milagre chega Os pregadores Humanistas Eles pregam assim O Evangelho Ele te ensina outra coisa Se você ouvir E obedecer A voz do Senhor Todas as bênçãos Te alcançarão Todas as bênçãos Te alcançarão Quais as bênçãos? Ele sabe quais Não são as suas Não é a tua agenda Que ele vai seguir É o que ele tem pra você Aquilo que a José Ele leu Todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que Amam a Deus Que foram Chamados Segundo o teu propósito Cooperam para o que? Para que você consiga O que você quer? Porque é isso Que a igreja moderna Ensina Mas o texto Continua Compera Para que você chegue A imagem Do filho De Deus Deus quer que você tenha A imagem Do filho Dele em você É por isso Que ele permite Todas as coisas Todas as coisas Ah Maristela A tragédia A tragédia As perdas As lutas Todas as coisas Mas ele nos Nos prometeu Que em todas Essas coisas Nós somos Mais do que Vencedores Não é sem Essas coisas Ele nos ensinou A andar Sobre as águas E entender Que em todas Essas coisas Nós somos Mais do que Vencedores Isso é fé Você não pode Ter fé Se você não Conhece Deus Você não tem Como conhecer Deus Se você não Andar com ele Não há Conhecimento De Deus Sem intimidade Com ele Pela palavra Através A palavra Se você não tem Obrigado.